Ezequiel! Chefe! Agora eu sou o chefe de polícia, imbecil. Claro, senhor. O que você quer? Encontramos ele, chefe. Daquele lado. Me desculpe, senhor, mas eu não gosto nada do que está acontecendo. O Sr. Joaquim em Eléstica se voltou contra mim. Até me ameaçou. E não vai demorar para vir até aqui para pedir a minha cabeça. O que o Eléstica sabe? Sabe tudo. Tudo. Ele foi reclamar porque a filha dele fugiu com Olivares. E me acusou de ter recebido suborno para deixá-lo em liberdade. Eu fiquei calado, senhor. Sabia que eu não disse que o senhor estava por trás de tudo. Mas o senhor tem que me proteger. Não me demita, por favor. Calma. Fica tranquilo. Aqui ninguém vai tirar o seu posto. Ninguém vai te demitir. Agora me diz uma coisa. E aquilo que eu te pedi para resolver? É, eu também vim por causa disso. Já encontramos o corpo. Perfeito. Perfeito, Ezequiel. Agora peça para o levarem para o Necrotério. Para que o legista, em primeiro lugar, determine as causas da morte. E em segundo, e o mais importante, confirme qual é a identidade do morto. Bom, mas se o corpo for do verdadeiro Antônio Olivares... Então o outro que deixamos fugir, quem é? Como assim quem é? Um impostor que o assassinou a sangue fria para usurpar o nome dele. E o senhor... Sabe como ele se chama? Não, Ezequiel. Assim que tiver o resultado do legista e ficar confirmado que os restos pertencem ao verdadeiro Antônio Olivares... Quero que você, como se fosse uma questão sua, vá falar com o Alessandro Almonte... E diga a ele que o capataz não era quem dizia ser, tá? Ele imediatamente vai juntar algumas peças e vai saber perfeitamente quem estava trabalhando na fazenda dele. Mas quem? Pare de fazer tantas perguntas e vá fazer o que eu pedi, anda. Eu só acho, senhor, que se esse assunto é assim tão sério... Por que o senhor mesmo não vai contar para ele? Porque eu prometi para minha mulher. Eu sou um homem de palavra. Claro, eu sei. E é por isso que eu admiro o senhor.